Música Presidente da República, o seu governo, o Parlamento do Partido Político Sira atuar a prioridade e a matemática no combate à manutrição e a Timor-Leste. Questão, né? Chefe de Estado, já estou durante o discurso da comemoração da proclamação de independência que o governo do Brasil foi no novembro para o Brasil e o município de Manatuto. José Ramos, que é o chefe de Estado, orgulho do progresso do Estado no governo do Timor-Leste, já estou durante o seu governo do Brasil, mas o governo do Brasil é a prioridade absoluta que o governo do Brasil é a matemática no combate à manutrição e a Timor-Leste. O governo do Brasil é a matemática no combate à manutrição e a matemática no combate à manutrição. O governo, o Parlamento, o Partido Político Sira, o todo. Baseia para dados pobreza e a Timor-Leste, o se Timor-Leste é living standard survey, na república e a tinan-regunrua sanolores sem rito, por cento tolo nulo, o se população Timor-Leste é mac morris e a linha pobreza absoluta. No turlinha pobreza nacional, por cento hat nulo ressem ida, pontualo, mac pobreza absoluta. No dado censo de população, tinan-regunrua sanolores sem lima, la barrigo se tinan lima mai craik e a Timor-Leste, por cento hat nulo ressem ida, mac sofre manutrição. Felicitas Borges, Aderito Ximenes, Gement.